Bom dia, meus amores, e já estou aqui, né, olha, já temperei essa carne pra me fritar. Estou fritando peixe pro meu pai, né, meus amores, como é que vocês estão, gente? Olha, estou fritando aqui peixe, né, só que eu ainda vou virar o outro lado. E aqui eu tô cozinhando feijão preto pra me fazer um delicioso baião, gente. E, gente, isso aqui é macaxeiro, ó, meu pai tá fazendo limpeza lá, aí ele tacou lá, inchado e tirou essa coisa dessa da filha, minha gente. Mas vou ter que tirar o dia pra me pegar lá macaxeiro, fazer bolo, né, cozinhar, pra fritar, fazer caldo, fazer muito gostoso, minha gente. E é isso, meus amores, eu estou mostrando isso aqui pra vocês, né, e é isso. Depois eu volto, tá mostrando como é que já tá o meu baião, e vai ficar muito gostoso, minha gente, tá bom? Olha, gente, linda, voltando e mostrando vocês como é que tá essa carne maravilhosa. Se vocês gostam, minha gente, não deixa de deixar aí o joinha pra cima do Ceará, tá bom? E olha isso aqui que eu vou botar no final. Ai, minha gente, vai ficar uma delícia. Olha aqui que eu tô só esperando terminar, minha gente, de... Ó, tá vendo? Olha, calabresa, coisa de, né, de porco, pra me fazer aquele delicioso baião, minha gente. Vem-se embora! Pega aí o Guanabara e vem pra cima do Ceará, minha gente! Daqui a pouquinho eu volto com vocês. Olha, pessoal, como é que tá ficando a minha carne, né? Que delícia! Isso aqui é pro baião, olha, isso aqui também é pro baião. Vou botar leite condensado, né, minha gente? Creme de leite, meus amores! E eu apaguei, ó, vou ter de novo. Daqui a pouco eu vou apagar. Vou abaixar num pouquinho de fogo, minha gente. E é isso, meus amores. Essa carne tá ficando muito gostosa, meus amores! E é isso, ó, né? Aí eu vou virar, dar uma viradinha aqui. Meu pai tá comendo o peixe dele, olha aí, minha gente. Não tem nada se ela ficar embaixo, não, viu, minha gente? Essa verdura, que aí dá marro, né? Dá marro gostosinho, só que, né, dá verdura. Olha aí, vocês tão vendo? E é isso, meus amores. Depois eu volto a mostrar a gostosura do baião. Pronto, meus amores. Eu voltando aqui a mostrar pra vocês como é que tá, olha, viu? Minha carne. Gente, olha esse baião. Como é que tá, minha gente, olha. Ó, isso aqui, minha gente, é coisa que eu falei de vocês de pôr queijo, ó. Bastante verdura. E aí eu vim, né? Pra encerrar esse vídeo com vocês. Ó, ele tá bem, ó, vendo? Aí agora o que é que eu vou colocar? Um pouco de creme de leite. Minha gente, já tem queijo, viu? Eu já coloquei queijo, né? Gente, esse feijão preto, fica o baião. Ou, olha, eu vim só encerrar esse vídeo com vocês, né? E olha o que eu vou colocar dentro agora. Ai, meu Deus. Isso aqui tá uma delícia. Minha gente, eu vou comer com ovos. Porque eu adoro o baião com um ovozinho aqui, bem caprichado. E é isso. Eu vim encerrar esse vídeo com vocês, tá bom? E é isso, meus amores. Quem gostou desse meu baião, né? E aqui ainda tem mais feijão dentro, ó. Aí eu não quero pegar pra mostrar pra vocês, ó. Essa delícia aqui de carne. Ó, ainda tá aceso em fogo. Viu, gente? E vou mostrar assim em vocês, perante. E a gente pegar com... Olha, viu? Vendo aqui, ó. Ó, linguiça, calabresa, ó. Vendo? E é isso, meus amores. Vou apagar agora esse aqui. Essa delícia. E é isso, meus amores. Fica todos com Deus, viu? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!